Hoje um dia eu sei que um simples dia É tão belo quanto um diamante Som nas ruas, ouvidos despertos Vento e música e árvores dançantes Faz um tempo eu aguardava tudo Para um dia especial, distante Fui ficando mais calado e mudo Até sacar que o futuro é uma meta flutuante Vem até mim com o seu corpo e o seu coração Que é brilhante, claro e belo E hoje vejo claro É claro que te quero E aí Hoje lembro isso Muitos saudades de nada Vi o que vi, fiz o que fiz Paguei o preço por ter tido a lição O tempo é um professor Sem praça, mas é exigente E chega a hora de tornar o agir Ficar mais claro, forte e inteligente Vem até mim com o seu corpo e o seu coração Vem até mim com o seu corpo e o seu coração Vem até mim com o seu coração Vem até mim com o seu coração Que é brilhante, claro e belo E eu te vejo claro, é claro que te quero É sua mão Vem até mim com o seu corpo e o seu coração Que é brilhante, claro e belo E eu te vejo claro, é claro que te quero Eu te vejo claro, é claro que te quero Eu te vejo claro, é claro